Cadê? Já tem o local marcado aí? Já tá aí, ó, marcado. Maravilha, maravilha, maravilha. Vai finalizar aqui e vai chegar no QRR. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha, central, calma aí lá, viu? É lá pra cima. Bora lá, meu querido. Bora. Bora, meu querido. Aqui, aqui em cima, aqui em cima. Ó, Monteiro, Monteiro subindo aqui junto com ali aqui, e o morre. Tomou, tomou bastante. Ali. Vai um na mira e o outro correndo, né? Quanto esperto. Monteiro subindo a montanha. Vamos descer e fazer a progressão por dentro? Pela montanha eu acho que é ruim. Como a gente vai entrar aqui agora? Agora está lá pela frente ou aí por trás. Polícia ali na frente, ali. Ó, Monteiro e eu ali estão subindo atrás do L aqui. Tem que estar nesse L aqui. Pega aqui e me coloca lá dentro, consegue? Eu vou pra cá, pra esquerda, pra esquerda. É isso, eu vou descer da montanha. Ei, você quer dar a volta não ali? A gente pode dar a volta, mano. A gente pode dar a volta, tá legal? Vamos, vai, vai. Vou te seguir, então. Vai demorar um pouquinho mais, mas sei lá. Aham. Vai, agora fala... Caralho, moleque! Tem muito tiro em um ali que está em cima da... Ó, o Monteiro e o ali nós vamos tentar dar a volta, ok? Esse helicóptero me pega que me joga ali. Eu voltei. Vem aqui na entrada. Vem aqui na entrada. Eu e o ali. Nós estamos dando a volta. Nós já estamos quase atrás do Nióbio já, mano. Eu e o... Atrás já temos aqui. Isso. Só abaixar, só abaixar. Ai, meu Deus. Vamos começar a descer, começar a descer. Aonde? Deitei um ali em cima daquela... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eita! Cuidado, mano. Deitamos um. Deitamos um. Deitamos um. Dentro. 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 Eu batei junto. Eu e o Eduardo batemos um aqui na entrada. Tiro. Aventura preta eu vou pegar, pessoal. Ah, estou mesmo. Embaixo da gente, Igor. Na parte amarela ali tem um. Tem dois lá, ó. No tanque amarelo ali. Está vendo o tanque amarelo? Nossa, mano. Aqui está muito ruim, mano. Estão muito exposto. Estão muito exposto aqui. Dei muito tiro nele. Dei muito tiro nele. Saiu. Ai, meu Deus. Aqui eu vou cair. Eu fui ejetado. Eu fui ejetado. Eu vou dar uma volta ali, ó. Eu fui ejetado. Aqui, ali. Vamos descer essa estrada aqui, ali. Vem cá. Pera aí. Não, não, não. A gente foi reposicionado. Aqui, 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 ó. Descata aqui, ó. Se estiver perto, coloca no rádio, velho. Se estiver perto, coloca no rádio, velho. Se estiver perto, coloca no rádio, velho. Vem cá. Só um lugar para eu subir agora, mano. Não, 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 não. Olha, o que for da gente? Não, 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 não. O que for da gente? O que sobe ali, caralho? Eu dei a volta na porra do negócio, eu não consigo subir, velho. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Cuidado, tem que tirar a gente aí, galera. Matei um, matei um. Helicóptero nos dois. Aqui vai dar merda, mano. Um foi, um foi. Tem mais dois aqui na frente, ó. Tem que ir no pé, camarão. Tem que ir no pé, camarão. Tem que ir no pé. Cara, bota o meu aí. Eu tava andando... Do lado de fora é o Monteiro, hein? Do lado de fora é o Monteiro, hein? Tá, só. Peguei outro, peguei outro, peguei outro. Ah, vou entrar. Vai, cima, vai, cima, vai, cima. Ah, mano. Isso aí é de entradação total. É isso aí. Não, tranquilo. Sim, sim. Tá indo, é. Bati um, ó, bati um. Peguei outro. Abati um, ó, bati um. Como é que você entrou aí, eu tô acho? Nossa, tudo bom, tudo bom? Bati um, galera. Aonde? Aonde? Temos que eles entraram lá, mano. Temos que eles entraram lá, velho. Cadê o lugar de entrar, caralho? Vai, só tem mais um aqui. 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 Vou rir. Porra, mas a gente vai ter que mandar os dois. Isso aí eu peguei, cara. Ah, é pra gente perder, cara. Ah, tá. Ó, tem um não tem mais um aqui. Não é pra gente perder, não, porra. Não é pra gente perder, não, porra. É impossível, eles estão revivendo. É impossível. Eu matei dois, não tem mais um aqui. Eu tava, eu tava dando um mal. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Batei, bora. Eles viveram, bora. Batei, bora. Batei, bora. Caramba, eu matei um que acabou de voltar, velho. Relaxa, rapaziada, porra. Que bagulho é pra brincar. Toma, mano. Tão perdendo. É isso, tá virado. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu tô mandando tiro, ó. Tem no amarelo. O que ele tá tirando de mim? O que ele tá tirando de mim? Cê tá no topo? É, tô de cima, tô de cima. Cuidado, porra. Porra, pra ter essa roupa, porra. Tô aqui no amarelo comigo aqui, ó. Escuro. Ah, não. Comando, pra onde que tu entrou? Pô, monta ele aqui do lado de fora aqui, ó. Tem que dar uma volta toda. Tem que dar uma volta toda. Caralho, que porra, hein. Tem o ultima, tem o ultima na 2. Tem que dar uma volta no bagulho todo aqui. Tem mais, tem mais. Consegue dar... Consegue dar meu IDA 28 como refugado? Não, agora já é, mano. Agora já tá acabando. Acabou? Acabou? Tá em cima aqui, não tá dando pra pegar. Tá embaixo, no caso. Tô chegando, Adlon. Tem um aqui abatido. Mas vamos confirmar o CPF, né? Pegar uma U. Pegar uma U. Não, tem mais dois aqui comigo, ó. Vocês já tão levando a U. Vai sair, Adlon. Vai sair, Adlon. Vai sair, Adlon. Peguei. Peguei. Peguei um. É isso, Adlon. É isso. É isso. Eu tô sozinho aqui, ó. Eu tô na entrada aqui, na frente. Eu tô a pé, dentro aqui do lugar ainda, viu? Eu tô aqui a pé também, na frente. Tô perto de você, Monteiro. Eu tô aqui dentro. Tô aqui no fundo. Tô no fundo. Se possível uma aventura aí, esperar que eu ainda tô aqui dentro. Bora, Monteiro. Vambora, Monteiro. Bora, bora, bora. Olha a polícia, polícia. Mustang é nosso também? A gente rouba ele, vambora. Saiu a viagem, vietura. Olha os tiros aí, tem tiro com o Bena ainda. Vamo lá, vamo voltar lá. Vambora, vambora. Vamo pra ação, vamo pra ação, Monteiro. Vamo pra ação. Vambora, pô. Mandar. Deu bem mais um. Sui, sui, sui. Se mais um, tem mais um. Providando ainda. Providando ainda. Tem mais um, né? Pela esquerda. Pela esquerda. É um helicóptero que explodiu, eu acho, hein, mano. Que porra de barulho que fez? Sou eu, sou eu. Ai, eu, eu. Calma. Tem em cima, tem em cima aqui, vovô. Eu vi que ele tá correndo. Tem mais. Pessoal, deixa eu passar o que eu pegar pra vocês. Tem dois nesse quadrado aí, amarelo. Tá quase, vovô. Tá muito meado, vovô. Tá muito meado, vovô. Ó, o Monteiro tá subindo, hein. Pega aí uns, vovô. Pega aí uns, vovô. Pega aí uns, vovô. Ah, tem uns nióbis explodindo aqui, mano. Ai, caralho. Minha nossa. Ai, você. Foi eu, foi mal, foi mal, foi mal. Que isso, Cabrito? Foi eu. Chegarei, chegarei. Tem um em cima de você, vovô. Oh, oh. Ó, o Monteiro tá em cima. Cuidado. Caralho, esse veio uma careca aí não atira não. Tá em cima, Nari. Tá em cima, Nari. Tá em cima, Nari. Tá em cima, Nari. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tá em cima, ele tá aqui em cima, ó. Aqui, aqui, ó. Ele tá aqui, eu vi. Ele tá aqui, eu vi. Ele tá aqui, ó. Em cima de quê com o Cabritozinho do mundo? Olha, ele tá em cima desse aí. Morreu? Tá lá em cima, tá lá em cima. Morreu, morreu. Matou, 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 matou os dois, matou os dois. Porra, matou como? Você jogou a granada nele? Matou como? Ai! Bora. Ó o making of. Agora já matou os dois. Making of do vídeo. Ah, nem fudendo. Morri! Acho que agora limpamos, hein? Matamos mais três aqui. Mano. Ah, mano, esse bagulho... O boneco não passou, velho. É, mano. Tromou um monte. Espera aí. Como é que a minha casa tá tranquila? Vamos embora, vamos embora. Eu tava correndo. Eu tô 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 correndo. Obrigado.